Eu vou utilizar o fio Família da Pinguim, mas você pode utilizar o que você tiver, só recomendo que seja da mesma espessura. Além disso, vamos usar uma agulha de tapeçaria, uma agulha de crochê de 3,5mm e uma tesoura. Todos esses itens você encontra facilmente no site do Bazar Horizonte. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então é só acessar, escolher o que você quer e esperar chegar aí na sua casa. Bom, vamos iniciar. Vamos iniciar fazendo um cordão com nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E fechamos com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Uma correntinha para subir e vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha. Ou seja, vamos ter um total de nove pontos baixos. Cheguei no final, vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos. Agora, nós vamos fazer trinta e nove fileiras iguaizinhas. Correntinha para subir, um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior e fechando com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. Isso por trinta e nove fileirinhas. Eu vou fazer fora de vídeo porque vai ficar muito repetitivo, mas eu volto para a gente finalizar. Terminada todas as fileiras, nós vamos cortar o fio, deixando um pedaço maiorzinho para a gente poder costurar. Faço uma correntinha para prender e vamos colocar o fio na nossa agulha de tapeçaria. Nós vamos dobrar e costurar a parte inicial com a parte final. É só unir ponto com ponto. Cheguei no final, como temos esses dois fios, podemos dar dois nozinhos para cortar. Vamos agora deixar essa parte aqui reservada e vamos fazer a perninha do nosso Ki. Para fazer a perninha do Ki, nós vamos fazer um anel mágico. Para quem não sabe, tem o vídeo aqui no canal. Eu vou colocar o link na descrição. Uma correntinha para subir e seis pontos baixos dentro do anel. Feito seis pontos baixos dentro do anel, vamos puxar o fio para fechar. E fechamos com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. Opa! Segunda fileirinha, vamos fazer uma correntinha para subir. Um ponto baixo aqui nesse pontinho mesmo, em seguida dois pontos juntos. No próximo, só um ponto baixo, em seguida dois pontos juntos. Isso até o final. Um ponto baixo, em seguida dois pontos juntos. Ficamos com um total de nove pontos nessa carreirinha e vamos fechar com ponto baixíssimo também. Nós vamos fazer agora quatro fileirinhas, sem aumentos, sem diminuições. Então, uma correntinha para subir, ponto baixo para cada ponto da carreira e no final nós fechamos com ponto baixíssimo. Isso por quatro fileirinhas. Vamos ficar com um total então de seis fileirinhas, já que temos essas duas prontas. Eu vou fazer as próximas quatro fora de vídeo, porque é só repetição e já volto para a gente continuar. Finalizada todas as fileirinhas, nós vamos cortar o fio, deixando espaço maior também para poder costurar. Fazemos uma correntinha só para prender e colocamos o nosso fio na agulha de tapeçaria. Feito isso, nós vamos costurar essa perninha aqui na primeira parte da peça. É só costurar. Feito isso, vamos fazer um nózinho. Com a própria agulha, passo o fio por dentro de qualquer lugar aqui, só para esconder e vamos cortar. E a nossa letra Q está prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos. Se for postar nas redes sociais, use a hashtag Deise Bordando a Vida, que assim eu consigo ver sua peça. E é isso aí, pessoal. Eu espero vocês na próxima videoaula. Um beijo!